Fala povo querido, abençoado por Deus, sejam todos bem vindos no canal do Fala Pescador E hoje eu estou trazendo para vocês a adaptação da vara telescópia para mulinete, as que eu pesco aí Você que tem uma vara telescópia e está lá parada e você quer se tornar ela uma vara para pescar qualquer tipo de peixe Então você está no canal certo, que eu vou estar ensinando agora para ficar assim, virar um mulinete Beleza? Aí você fica se perguntando, por que não comprar um mulinete logo pronta? Uma, comprar um mulinete já pronta é bem mais caro Outra, de 4 metros para pescaria de tirapa, ponta de fibra maciça Vai ser muito difícil você achar, que é essa ponta aqui, olha, fibra maciça E 4 metros, essa é a Netuno Eu paguei 50 pila nela, já tem tempo que eu tenho ela E é isso aí E você vai encontrar as ultra light de 3,60, de 2,40, 2 e pouco, mas não vai encontrar um de 4 metros Então para você fazer essa adaptação, você vai precisar de um mulinete Esse mulinete é o bem mais baratinho, bem mais simplesinho, da Albatross, fixe Eu paguei 50 também nele, e 4 passadores, vocês estão dando para vocês verem aí Se eu for na mão 3 passadores e uma ponteira Isso aqui está valendo 5 pilas, 5 reais, cada um E uma fita isolante, bem simples Só que no meu caso eu uso fita isolante, porque o dia que eu cismar de pescar com ela pura, eu tiro Mas se você quiser fazer adaptação completa para não tirar mais, você pode estar usando aí uma cola bem resistente, forte, igual a cola capeta, que se fala, ou super bonde Ou até mesmo a cola de fibra, de fibra A cola aí que tem também que cola Primeiro passo Você tem 4 metros, você vem aqui embaixo Lembrando pessoal, que esses são um do tamanho diferente do outro O maior embaixo Depois vem o outro por cima E o outro mais menor por cima E a ponteira na ponta Então vamos colocar o maior Aqui você coloca Ele aqui assim Eu vou reutilizar, tem a fita nova, mas vou reutilizar umas aqui que dá ainda para me reutilizar pessoal Fica muito excelente E aqui você vai girando Olha pessoal Tem segredo nenhum O bom que se você enjoar do murinete, você pode voltar lá para a telescópia com a fita Agora já colando é bem difícil sair né Então por isso que eu faço essa adaptação E você vê aí, pega bastante peixe Pode fazer para outro tipo de peixe também Dá tudo certo Olha pessoal Primeiro passador já está quase pronto Vou vir com a outra fita também, reutilizando a fita Aí você vai se ajeitar nesse pessoal Para pôr certinho Depois eu vou te passar a medida de pôr o murinete lá embaixo Para você não pôr muito perto Depende do suporte que você usa também Ele tem que caber no suporte Olha O primeiro já está lançado Não precisa ser muito perto da ponta A distância sim já está ótima Aí você abre o gomo Vem com o segundo O segundo aqui É o outro mais maior Que está aqui Então é esse aqui Sempre essa ponta de uma perna para cima Aqui eu vou tornar Reutilizar uma fita Tudo hoje né pessoal Do jeito que está caro Que você puder reutilizar Você reutiliza Porque as coisas não estão fáceis Aqui é o mesmo esquema de baixo Você só vai girando Inclusive vocês podem estar fazendo também Com varinha de bambu Se tem varinha de bambu Dá para fazer também Comprar o passador Comprar o murinete E já faz essa adaptação Aí pessoal Segundo já quase pronto Aqui você ajusta para Daquele chame E já passa a fita de novo Já está começando a formar o nosso murinete Agora vem com a outra Que é essa Que é essa A outra mais pequena Lembrando não muito perto Só pode estar assim E aí já taca o primeiro E aí taca no primeiro ajeita assim Dá uma manhã viradinha Lembrando pode fazer para pesca de Pacu, carpa, para qualquer tipo Aí você vai ter que mudar o chicote Por linha resistente E vai para pesca de tirapa Aí bate outros tipos de peixe também Mas aí vem Usa o chumbo pequeno Vai estar jogando Deu para cortar Vem com o outro por cima É show demais essa técnica Gostei muito Você vê que eu pesco aí E aí vai só formando Olha que show Agora para a nossa ponteira É o que eu falei aí no início Se você quiser colar Com outro tipo de cola Também pode colar Só com a fita aqui Aguenta qualquer tipo de peixe Você vê eu pegando peixe aí Peixe de dois, três quilos Aí brincando Aí você vem Olha Fia aqui E passa uma fitinha Só para segurar O que é uma vara telescópia Já não é mais Já está com adaptação aí Própria para o molinete E agora é bem simples pessoal Aqui você mede um palmo Depende do seu suporte O meu é um palmo Mas qualquer coisa Se você tiver com seu suporte Você pode pôr E aqui Bem simples Só que Você tem que estar de olho aqui E você colocar O molinete lá No rumo certo No daqui agora Você tem que estar de olho Para colocar ele no certo Se não ele fica assim Aí já é Os daqui tem como girar Mas o daqui Tem que estar alinhado Com o molinete Então vamos alinhar ele Aí pessoal Vai ter que estar aqui Agora vou utilizar essa fita Pega a fita e passa aqui Já dá uma passada nele Para estar ajustando E vem enrolando Simples Está alinhado com essa parte Aqui O ritmo do molinete está certo Então você só vem isolando E pode ficar tranquilo O peixe que bater Você vai trazer Essa fita aqui É resistente Não solta Vocês veem eu pescando Aí na minhas pescarias Utiliza esse tipo de vaca Aí você enrola em cima Até que você vem Por debaixo Agora você corta Vai poupar no seu bolso Você está comprando Uma vara ultra light Ou outro tipo É mais cara E aqui que você estava Com a telescópia Dessa parada Você fez um molinete E é isso aí Essa aqui está A linha para tirapa Você pode estar Pondo aí Qualquer tipo de linha Molinete maior Para outro tipo de peixe Passando a linha E fazendo o seu chicote Beleza pessoal É isso aí Agradeço a todos Que tenham assistido Que Deus abençoe A todos E que tenham Excelente dia Para todos E que tenham